Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos fazer esse barrado, ele é fácil de fazer, já tem alguns barradinhos aqui no canal com essa mesma base, mudando só a última ou as duas últimas carreiras. E a contagem do caseado pra esse aqui é múltiplos de quatro mais dois. Pra você fazer essa contagem, você vai contar aqui, ó, o primeiro e o segundo já é os mais dois que eu acabei de falar. A partir desse aqui você conta de quatro em quatro até o final. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, e assim você segue, como eu já disse, contando de quatro em quatro até o finalzinho. E vai ficar assim. Eu vou usar uma linha de tex 378, a agulha número 2. O meu caseado, ele foi feito com três correntes de separação. E na parte do canto, eu tenho seis correntinhas. O link do caseado tá na descrição. Esse barrado, eu já gravei ele, eu vou deixar o link dele, é, desse que eu já gravei aqui na descrição. E eu resolvi regravar, porque algumas pessoas, é, ficou com dificuldade na parte do canto, na hora de virar, de voltar a carreirinha, tá bom? Por isso, eu resolvi regravar, mas eu estou usando outra linha, assim, outro tex, tá? Esse que eu já gravei, a linha é mais fina, e esse aqui, a linha é mais grossa. Eu vou começar pelo avesso do pano de prato, pras carreiras de argolinhas, de correntes, ficar pelo lado avesso. E os pontos altos ficam pelo direito. Faço a laçada. Vou entrar aqui, na terceira corrente, contando de baixo pra cima, e faço um ponto baixíssimo, desse jeito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove correntes. Vou pular esse quadrado e esse aqui. Entro no ponto do caseado do segundo quadrado. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui, no ponto do caseado do segundo quadrado, eu entro, bem aqui. Então, você pula o primeiro e o segundo. Entro aqui. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Então, eu vou fazendo essas argolinhas de nove correntes e sempre pulando dois quadrados. Aqui no ponto do caseado do segundo quadrado, eu entro e faço um ponto baixo. Se o seu ponto, ele for folgado e você acha que essas argolas tá grande demais, então, faça com sete correntinhas apenas. Tem que ser um número ímpar nessas argolinhas, que é pra dar certo as próximas carreiras. Porque o bloquinho de pontos altos, a gente vai pegar bem no meio da argola. Então, se você colocar oito correntes, por exemplo, aí vai ficar feio, porque vai ficar menos correntes de um lado. Entendeu? Então, se precisa de ajuste, faça com sete correntes. Eu vou continuar aqui com as nove correntinhas até o final e já volto. Cheguei aqui no final, fiz as nove correntes últimas. Agora, eu vou pegar aqui na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Bem aqui. E faço um ponto baixíssimo pra finalizar a carreira. Trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Sete correntes. Vou virar o trabalho. Essas correntinhas, quatro delas equivale a um ponto alto duplo. E três é de separação. Eu faço a laçada e nessa primeira argola eu vou contar as correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Na quinta corrente, que é exatamente o meio dessa argola, né? Fica quatro aqui, quatro aqui. E eu pego na do meio, que é a quinta. Por isso que eu expliquei a questão de ser um número ímpar. Se você tem aqui sete correntes, então você vai pegar na quarta corrente. Vou fazer um ponto alto, outro ponto alto, outro ponto alto e mais um. Então, eu tenho aqui quatro pontos altos. Todos dentro da mesma corrente. Uma, duas, três correntes. Laçada, venho aqui na próxima argola e conto de novo. Um, dois, três, quatro. Na quinta, eu entro e faço os quatro pontos. Dois. Três. E quatro. Uma, duas, três correntes. Laçada. Vou contar aqui de novo. Uma, duas, três, quatro. Na quinta corrente, eu entro e faço os quatro pontos. Desse jeito, você segue até o final. Eu vou te passar uma dica sobre o ponto apertado ou folgado. Três correntinhas e aí eu vou dar sequência. Ó, veja bem que tá retinho. Tá vendo? Se o seu, ele ficar, é... Por exemplo, se você colocou aqui na mesa, passou a mão e ele tá assim, meio levantado, é porque o seu ponto, ele é apertado. E sendo apertado, você vai aumentar essas correntinhas. Eu fiz três, você pode fazer quatro. Aqui, aqui e nos outros desenhos. Agora, se o ponto for folgado, essa argolinha aqui, ó, essas correntes, vai ficar assim, muito grande, muito arredondada. Aí, você diminui. Pode ser só duas correntes, tá bom? Cheguei aqui no final, fiz o último bloquinho de pontos altos. E agora, eu vou fazer três correntinhas, duas laçadas na agulha. E nessa primeira corrente aqui da argolinha, eu vou entrar e fazer um ponto alto duplo. Isso pra ficar do mesmo jeito do início. Porque aqui eu falei, ó, quatro correntes equivale a um ponto alto duplo e três é de separação. Então, toda carreira que tiver o bloquinho de pontos altos, a gente finaliza desse jeito. Aqui, vamos repetir essa carreira de argolinhas. Então, só lembrando, se você fez essa carreira aqui com sete correntes, nessa carreira próxima, é sete correntes também. Eu vou continuar com nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou virar aqui pro avesso. Aí, eu venho nesse espaço, ó, entre um bloquinho e outro, bem aqui, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui no próximo bloquinho, aliás, no próximo intervalo de correntes, eu faço um ponto baixo. E assim, eu sigo até o final, fazendo essas argolinhas. Duas, quatro, seis, sete, oito e nove. Eu vou fazer, como eu já falei, até o final. Chegando aqui, eu volto com vocês pra gente finalizar e fazer a próxima carreira. Por quê? Mesmo sendo carreiras de repetição, eu vou mostrar aqui carreira a carreira, já que as mensagens que eu recebi é falando sobre o finalzinho aqui da carreira. Tanto na hora de iniciar a próxima, quanto na hora de finalizar. Então, vamos juntos até a última carreira. E aí, quando eu fizer mais algumas carreiras, eu te explico como que você vai aumentar, caso você queira o seu barrado maior, tá bom? Pronto, cheguei aqui no final, fiz as nove correntes. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Vou contar essas correntes primeiro. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, você entra e faz um ponto baixo. Que é pra ficar exatamente igual ao início. Tá vendo? Que aqui tem as três correntinhas de separação. E aqui também fica as três correntes de separação. Vamos fazer agora essa carreira de ponto alto de novo. E aí, pra começar ela, você faz sete correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Quatro dessas correntes equivale a um ponto alto duplo e três é de separação. Vira aqui pro lado direito e aí você vai contar as correntinhas aqui da argola. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, você vai fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Faz três correntes. Conta aqui na próxima argola. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, você faz os quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma, duas, três e aí você dá a sequência. É exatamente igual a essa carreira aqui, ó. De bloquinhos de pontos altos. Então, eu vou completar a carreira e volto aqui no finalzinho junto com vocês. Pronto, cheguei aqui no final, eu vou fazer três correntes, duas laçadas na agulha e aqui, ó, nessa primeira correntinha da argola, eu vou entrar e fazer o ponto alto duplo, que é pra ficar exatamente igual ao outro lado. Aqui tem as correntes, aqui eu termino com o ponto alto duplo. Vou virar o meu trabalho e vou fazer a última carreira de argolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Entro aqui, ó, nesse espaço e faço o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Entro aqui e faço o ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aqui eu faço o ponto baixo. Então, eu vou completar essa carreira e volto pra gente fazer a última carreirinha. Cheguei aqui no final, vou fazer o ponto baixo aqui, ó, na quarta corrente, contando de baixo pra cima. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou virar o trabalho. Venho na quinta corrente aqui, dessas nove. Uma, duas, três, quatro e cinco. Faço um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo espaço. Faço uma, duas, três correntes. Nessa mesma corrente que é a quinta, eu faço mais dois pontos altos. Faço duas correntes, venho aqui na próxima argola e mais uma vez eu pego na quinta corrente. Uma, duas, três, quatro, na quinta, dois pontos altos, três correntes e mais dois pontos altos. Duas correntes, passo pra próxima argola e faço a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, na quinta, dois pontos altos. Três correntes e mais dois pontos altos. Vou completar aqui até o final e já volto. Então, em todas as argolinhas você vai trabalhar esse leque de dois pontos altos, três correntes e dois pontos altos. As correntes de separação entre um e outro é duas correntes. Vai ficando assim, ó. Peguei aqui o outro fio, tô usando o fio duplo, tá? Esse é um tex 295. A agulha eu continuo com a mesma, número dois. E vamos fazer a laçada. Pelo lado direito do pano de prato, aqui, Vamos contar essas correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Na quarta corrente eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Vou entrar nesse primeiro leque e fazer um ponto baixo. Dessa forma. Faço duas correntes e duas laçadas na agulha. Nesse próximo leque eu faço um ponto alto duplo. Faço três correntes. E aqui no pezinho do ponto eu vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto. Duas laçadas, entro aqui de novo e faço outro ponto alto duplo. Três correntes. Entro aqui no pezinho do ponto e faço dois pontos altos. Duas laçadas, entro aqui, pego a linha, levanto, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. Uma, duas, três correntes. Entro aqui no pezinho do ponto e faço dois pontos altos. E aí eu vou repetindo, ó. O ponto alto duplo e o bloquinho de pontos altos. Completei aqui cinco pontos altos duplos e quatro bloquinhos de pontos altos. Porque no último ponto você não faz o bloquinho de pontos altos. Vamos conferir os pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Faço aqui duas correntes. Uma, duas, venho no próximo leque e faço um ponto baixo. Faço duas correntes e duas laçadas. No próximo leque eu vou repetir o ponto alto duplo, três correntes e dois pontos altos aqui no pezinho do ponto. Duas laçadas, entro aqui, outro ponto alto duplo. Ó, tiro a primeira, tiro a segunda e fecho. E aí eu vou completar os cinco pontos altos duplos de novo. E volto pra explicar pra vocês em relação ao ponto folgado e o ponto apertado. Pronto, completei aqui os cinco pontos altos duplos de novo. Agora eu vou fazer as duas correntes e prender aqui, ó, no próximo leque. Nesse último ponto, que é o quinto, eu não faço o bloquinho como eu já falei. O bloquinho de pontos altos. E aí vai ficar assim, ó. Deixa eu logo prender aqui pra colocar na mesa e você vê. Ó, duas correntes, no próximo leque você faz um ponto baixo. Duas correntes e aí você vai dar sequência. Veja bem, arruma os pontinhos, ó, puxa e passa a mão. Se ele ficar retinho, do jeito que você tá vendo, então tá tudo ok. Mas, se ele ficar levantado, assim, ó, ficou meio levantado, é porque o seu ponto ele é apertado. E sendo apertado, você tem que aumentar os pontos. Então, eu tô fazendo cinco pontos, você pode fazer seis. Lembrando que no último você não faz esse bloquinho de pontos altos, tá certo? Agora, se o ponto for folgado, o que acontece é que ele fica assim, ó, todo encolhido. Bem assim. É porque tem pontos demais. Aí você vai diminuir. Faz só quatro pontos altos duplos aqui. Ok? Ó, pra ele ficar assim, retinho. E aqui, vai ficar assim mesmo, ó. Com essa, enfim, meio desigual aqui. Porque se eu começar a fazer esse desenho nesse leque, fica passando. E eu não gosto quando fica passando aqui pra lateral do pano de prata. Então, eu prefiro que fique assim do que passando, certo? Pronto. Cheguei aqui no final. Fiz o ponto baixo aqui, ó, no último leque. Agora, eu faço quatro correntes. Venho aqui nesse ponto alto duplo e faço um ponto baixo. Uma corrente pra prender. E aí, você já pode cortar e fazer o arremate pelo lado do avesso. E vai ficar assim o seu barrado. Puxa esses pontinhos aqui pra cima. Ó, fica assim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.